Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. A nossa convidada pratica o exercício da crítica e da análise de uma arte amada por tanta gente, o cinema. Andrea Ormondi é a protagonista desse episódio do Ilustre Podcast. Oi Andrea, que bacana você ter aceito o convite para participar do Ilustre Podcast. Vamos começar pelo final, pelo final de um texto seu para o site Cine Rocinante. O texto é Confissões de uma Crítica de Cinema. Você diz assim no final do texto, já dando um spoiler, né? Vamos lá, abre aspas, No fundo, escrevo exatamente sobre o que gostaria de ter lido da pena de outros críticos, quando era adolescente. O que me traria imensa alegria e conforto intelectual e espiritual. Hoje você faz essas análises, análises muito boas, muito consistentes, muito literárias mesmo na internet. O que te marcou do cinema nos seus anos iniciais aí de existência? Para você chegar a ser essa adolescente que gostaria que os seus críticos de estimação da imprensa, dos jornais, das revistas, falassem dos seus filmes, também dos seus filmes de estimação. Érico, é um prazer participar do Ilustre Podcast. Para responder essa primeira pergunta, vamos retornar lá para os anos 80, que foi a época da minha infância. A gente sabe que não existia internet, que o acesso à informação era totalmente diferente, não era imediato, né? Se eu tivesse uma dúvida, eu não poderia digitar no Google e saber a resposta. Você também lembra que às vezes a gente ouvia uma música no rádio, passava meses tentando descobrir o nome da música, o nome da banda, quem cantava. Ao mesmo tempo, a gente às vezes via um filme na TV ou tinha recomendação de um livro e demorava anos para conhecer de fato. Então eu, como criança, nascida e criada em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse tempo, me assombrava com muitas coisas que eu descobria. Entre elas, o cinema. O cinema era mais uma dessas coisas que me tocavam diretamente. Por exemplo, eu lembro que houve uma feira de livros no colégio e eu comprei a Bolsa Amarela, da Alígia Bojunga Nunes. Para mim, aquilo foi como se abrisse as portas do mundo. Eu era aquela menina do livro, eu era aquela menina da Bolsa Amarela e eu fiquei chocada em ver que alguém que nunca havia me conhecido, nunca me visto na vida, falasse como se soprando no meu ouvido. Esse é um momento muito marcante. E no caso dos filmes, eu comecei a ter muito contato com o cinema, indo nas salas com meu pai. Mas eram aquelas coisas esparsas e aleatórias. Um dia eu via um filme dos Trapalhões, no outro eu via o De Volta para o Futuro, no outro eu via um filme adulto, como O Homem da Capa Preta. Quando comecei a ter acesso a videolocadoras, a alugar filmes, essa cinefilia inicial pode ser melhor elaborada. Mas preste atenção que não havia ainda uma sistematização desse aprendizado, era muito aleatório. Então, quando eu digo que hoje, quando eu escrevo, eu tento, de certa forma, agradar aquela menina, aquela André dos anos 80 e 90 que eu fui, significa levar o leitor pela mão a um conhecimento profundo dos filmes. Porque eu sei o quanto isso faz falta e o quanto isso me fez falta, não só um dia a mim, mas também a nossa geração. Essa curiosidade, essa vontade de investigar e descobrir por si próprio. E as leituras possíveis para mim sobre cinema na época também eram super reduzidas. Elas se resumiam a críticos dos jornais que tinham preconceitos, aquelas idiosincrasias que hoje em dia são até ridículas. Mais tarde, na adolescência, eu tive contato com críticos das gerações anteriores, como o Muniz Viana, o Antônio Muniz Viana, que era uma leitura mais profunda e prazerosa. Mas, mesmo assim, sempre me pareceu que ficaram lacunas nesses textos. E são essas lacunas que eu gosto de preencher com o meu trabalho. Andréa, eu conheci seu trabalho nos anos 2000 na internet, no blog Estranho Encontro. Eu imagino que, na época do blog, você tivesse concluído ou estivesse em vias de concluir a sua formação universitária na PUC do Rio de Janeiro em Letras e Direito. Inclusive, com relação às letras, você faria dois livros de ficção. O Longa Carta para a Mila, de 2006, e um pouco mais adiante, o Rainha, de 2017. Suas aventuras, vamos dizer assim, na ficção. Mas a crítica de cinema parece que sempre foi uma coisa muito forte pra você, de querer trilhar esse caminho. Conta aí do blog Estranho Encontro, que, na minha opinião, trouxe um material muito rico e muito respeitoso com figuras ímpares do cinema brasileiro. Então, Érico, eu tinha passado muitos anos acumulando um conhecimento vasto sobre o cinema e, mais especificamente, sobre o cinema brasileiro. Eu morei um tempo na Inglaterra e essa experiência me permitiu enxergar a cultura brasileira de uma forma bem mais generosa. É como se eu tivesse saído do Brasil para descobrir o Brasil de outro jeito. E, conforme eu ia vendo os filmes na TV, em mostras, alugando em locadoras, aquilo foi amadurecendo dentro de mim. Dois anos antes de fazer o blog, o Estranho Contro começou em setembro de 2005. Então, lá para 2003, eu já tinha uma parte grande dessas ideias que eu pude, então, colocar em prática. Eu comecei a escrever uns textos, eu guardava para mim mesma, fui amadurecendo e, com o surgimento dos blogs, eu vi que era um meio interessante para divulgar essas ideias. E por que era interessante? Porque o que eu queria fazer era uma iniciativa individual e radicalmente autoral. E eu também percebi que o que eu precisava era fazer uma nova confortuna crítica para o cinema brasileiro. Então, você vê, o formato e a liberdade do blog caiu um feito luva para poder fazer isso. Caminhando em paralelo dessas ideias sobre a fortuna crítica do cinema brasileiro, eu já tinha a ideia também de fazer aquela série de entrevistas com figuras históricas. Por quê? Primeiro porque elas estavam completamente esquecidas e outras nem sequer tinham sido ouvidas. E havia aquela urgência de pesquisador mesmo. Eu vou entrevistar essas pessoas enquanto estão vivas. Eu quero registrar esses depoimentos. E, além disso, outra coisa que me seduziu muito foi poder colocar dentro da crítica e da pesquisa de cinema a minha verba literária de escritora. Ou seja, eu concebi um mundo, um mosaico, e fui colocando os pedaços. Daí a questão de ser radicalmente autoral, como eu disse, né? De falar sobre o cinema brasileiro, mas não só sobre o cinema brasileiro. É uma abertura para a cultura, para pedaços ocultos da nossa história. Se eu conseguir o meu intento ou não, os leitores é que podem dizer. Em 2016 e 2017, você publicou, Andréa, dois livros que eu, como leitor, internauta, que acompanhava o seu blog Estranho Encontro, eu aguardava ansiosamente por esse tipo de trabalho seu. Trata-se da trilogia, eu estou com dois livros dessa trilogia em mãos aqui. Os ensaios de cinema brasileiro. O primeiro volume é dos filmes silenciosos, a porno chanchada. E o segundo volume dos ensaios de cinema brasileiro vai dos anos 1980 a 1990. Eu sei que é difícil dizer de um conteúdo tão denso, talvez sintetizar um conteúdo tão denso em poucos minutos, né? Mas eu gostaria que você tivesse, inclusive, a liberdade de falar detalhadamente, mais longamente, sobre esses dois livros aí, que eu tenho certeza que o tempo vai fazer justiça às suas análises, ao seu estilo de análise e à sua reverência, sem condescendência, com o cinema brasileiro. Os livros são um aprofundamento do conteúdo que eu publiquei antes, tanto no blog, quanto na revista cinética e em outras publicações. Então é como se eu tivesse apresentado, o leitor, uma versão melhor, definitiva, do que eu já havia escrito. Revisei, expandi todos os textos, escrevi outros totalmente inéditos. A minha ideia é você ler a trilogia de ensaios e sair convencido de que a história do cinema brasileiro é um épico, é uma aventura incrível. Inclusive, combinando com a sua primeira pergunta nessa entrevista, eu quis levar o leitor pela mão a enxergar um começo, meio e fim, para as ideias presentes dos meus escritos. A vontade de publicar todo esse material em livro vem de muitos anos, mas era difícil viabilizar uma empreitada dessa, né? Porque se você somar os três volumes, dá um calhamaço de quase 700 páginas. O primeiro volume, por exemplo, vai do século XIX, final do século XIX, até meados dos anos 1970. Então ele é mais reflexivo, ele é ensaístico mesmo. Eu tive que escrever textos muito longos para dar vazão a um período tão grande, tão extenso de tempo, né? E tão rico. Aí você vai ter um ensaio sobre cinema silencioso, outro sobre o Carlos Hugo Cristens, tem sem um material vasto, sobre o Walter Hugo Cury. É um livro para ser lido aos poucos, né? Conforme a pessoa vai descobrindo os filmes e os personagens contidos ali. Já o segundo volume é um livro mais fácil de ler. De propósito, né? Eu escolhi um período de tempo menor, pegando dos anos 80, 1980 e 1990, e contei a história de filmes significativos dessa época. Novamente seguindo o método, o estilo da minha obra, que é contextualizar e fazer pontos com a vida cotidiana. Mas aí o que diferencia, nos anos 80 e 90, do resto, é que eu estava presente. Então eu sou testemunha ocular dessa história, né? Pude colocar também as minhas lembranças. Colando um livro no outro, o primeiro volume com o segundo volume, você vai ter uma visão bem minuciosa sobre mais de 100 anos de cinema brasileiro. Mesmo filmes e personagens que não têm textos específicos estão mencionados lá. Agora, no terceiro volume, o período será dos anos 2000 até 2020. Eu fiquei segurando para fechar a década, mas aí veio a pandemia, esse tsunami todo no mundo, e estou fazendo uma revisão final, com bastante cautela, para que o livro contem uma compreensão do que foi a virada dos anos 2010 para os anos 2020. Isso porque a gente sabe que no futuro o livro pode cair no colo de um leitor que não tem a mínima ideia de como foi esse processo, de como foram essas mudanças. O cinema brasileiro da época que eu comecei o blog, lá em 2005, é totalmente diferente do cinema brasileiro de 2019, por exemplo. E uma coisa interessante a falar sobre o terceiro volume é que parte dele, grande parte dele, tem como base os textos que eu publiquei na revista Cinética, a partir de 2010. Ou seja, o trabalho da Cinética me fez escrever sobre os anos 10 do século XXI, no calor da hora, quando os filmes ainda estavam em cartaz. Expandi esses textos, juntei com outros, escrevi muitos inéditos. Então, espero que os leitores curtam tanto quanto os que já curtiram os dois volumes anteriores, que tiveram boas vendagens e estão esgotados nas livrarias. Nem sebo você encontra mais para vender. Andréa, a sua atuação na internet com as análises sobre o cinema é muito intensa. Mas você também teve trabalhos, artigos publicados na Folha de São Paulo. Eu queria saber de você qual é a diferença entre escrever para jornal e escrever para a internet. Olha, Érico, para essa pergunta eu vou contar uma história divertida, mas aguenta aí que daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu contextualizar e falar sobre o Jornal do Brasil, por exemplo, que é um desses nomes da imprensa escrita, da dita imprensa escrita. Em 2009, o blog já existia há quatro anos e o jornalista Ricardo Scott fez uma matéria sobre mim para a revista de domingo do Jornal do Brasil. Eu sou de uma geração para a qual o Jornal do Brasil era muito mais que um jornal, era uma lenda, era o JB. Mesmo que nos anos 80 e 90 já tivesse começado a decair, tivesse mal das pernas, a perder espaço, até dentro do Rio de Janeiro, mas eu lembro que o fato de eu ter saído no Jornal do Brasil foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida até então. Tudo isso para a gente entender qual era o peso da imprensa escrita no nosso imaginário, os quarentões de hoje. E a história divertida é a seguinte, uma vez eu conversei com o José Carlos Avelar, um crítico, que escreveu no JB nos anos 70, faleceu já há alguns anos, uma pessoa querida, e a gente estava conversando sobre essa mística. E eu lembro de ter falado para ele, Avelar, eu li seus textos, eu ficava espantada com a riqueza do material, a maneira de tratar o texto, de levar o leitor as informações. Ele falou, Andréia, peraí, não, você não me leu. Você é novinha demais para isso. Mas acontece que sim, eu tinha lido, eu lia na Biblioteca Nacional, nos arquivos de periódicos da Biblioteca Nacional. Aqueles textos do Avelar, de 73, 74, antes de eu nascer, eram de uma riqueza impressionante. Então, ao mesmo tempo, a nossa geração também é um elo perdido entre esse velho mundo, representado pelo peso dos grandes jornais, e o mundo novo, onde você faz um blog, cria um canal de YouTube, e tem uma audiência muitas vezes maior do que um jornal, uma revista. Eu já tinha publicado mais de 500 textos na internet, tanto no blog, quanto em revistas virtuais, quando fui escrever na Folha de São Paulo. Na Folha, são textos mais curtos, concisos, mas que também me deram uma grande satisfação. E participei também, durante três anos, até chegar à pandemia, do quadro de lançamentos da semana. Foi outra experiência nova, totalmente diferente. Você vê o filme, ter que escrever uma impressão e até 80 caracteres. E, francamente, eu vou ser completamente sincera com você. Eu gosto tanto do que eu faço que tudo para mim é prazeroso. é ir testando as possibilidades da crítica e da pesquisa que são infinitas. Claro que eu imagino que os leitores que me acompanham devem gostar mais daqueles textos longos. Foram eles que criaram a minha ponte com o público inicialmente. Mas eu também espero que quem for ler as frases curtas do Guia da Folha, por exemplo, entenda que ali também reside um trabalho autoral e que também não é por acaso. E chegamos aqui aos finalmentes. É o que eu sempre digo no fecho de cada episódio do Ilustre Podcast. Quero te agradecer, Andréa, pela gentileza por atender a esse projeto que sempre traz gente ilustre e muito ilustrada, feito você. Muito obrigado mesmo. E pra gente encerrar de vez, uma pergunta que possa ter uma resposta complexa, mais é um exercício de percepção aí, talvez, pra um futuro que tá batendo na porta e talvez batendo na cara da gente, né? Pra onde vai o cinema do Brasil? Qual é o futuro do cinema no Brasil? Nesse tempo de streaming, nesse tempo de salas fechadas temporariamente, nesse tempo de tantas mudanças, né? Mudanças que você acompanhou, a minha geração, a nossa geração acompanhou, das salas de cinema que depois vieram as videolocadoras, aí os cinemas foram pros shoppings e veio a internet. Érico, eu que agradeço a participação no seu Ilustre Podcast. O futuro do cinema brasileiro e de todos os outros cinemas do mundo me parece que tá diretamente ligado ao streaming, não tem como a gente fugir disso, porque pela primeira vez a gente tá assistindo ao que parece ser o fim da experiência cinematográfica como a gente já conheceu até hoje. Pensa o seguinte, tanto em 1930 quanto em 2015, a maioria dos filmes seguiu o mesmo percurso, eles eram produzidos e chegavam de estilo inicial que era a sala de cinema. Claro que você tinha filmes criados diretamente pra TV ou lançados apenas em vídeo, mas o inconsciente coletivo desse processo envolvia sala de cinema. Portanto, a sala de cinema era incontornável. Aparentemente, isso vai mudar bastante. O que eu tô querendo dizer com isso? O cinema pode nunca mais ser o que era antes. Então, por necessidade, por obrigação, ele vai ter que se fundar em novos valores, vai ter que forjar outras linguagens a partir desse desaparecimento ou dessa diminuição drástica da experiência coletiva, da experiência da sala escura. E eu digo isso com uma dor imensa no coração, viu? Porque, apesar de ser filha direta da geração do videocassete, de eu ter também uma fruição individual de certos filmes, foi dentro de uma sala de cinema que eu vivi nos melhores momentos como cinéfila. Eu até escrevi sobre isso, escrevi um texto dizendo que eu gostaria de morrer e viver eternamente dentro de uma sala de cinema. É mais pura verdade, continuará a ser verdade, mesmo se os cinemas não existam mais. Talvez a gente tenha que passar a habitar, e isso é algo que eu venho pensando bastante, a gente tenha que habitar um cinema imaginário que existe dentro de cada um de nós. Tudo isso que eu estou falando é baseado também na percepção desse momento horrível que a gente está vivendo de 2020 e 2021. Se for realmente um caminho sem volta, se a experiência coletiva de nós estarmos todos juntos em uma sala de cinema precisar ser abandonada ou terminar esquecida, vai caber a todos nós nos adaptar. Nem por isso, no entanto, o cinema ou a escrita sobre o cinema devem deixar de existir. Aí que está. Eles serão mais necessários do que nunca. Muito bem. E fecham-se as cortinas de mais um papo, de mais um episódio do Ilustre Podcast com mais uma ilustríssima convidada. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.